Olá, este é o nosso décimo primeiro e último vídeo da série Seja Extraordinário. Teremos muitos outros vídeos, mas eu fiz essa série com todo carinho, sabe? Foi um processo de aprendizado muito grande para mim, por isso que eu fiz. Eu gostaria de separar esse material dessa maneira, porque foi um conteúdo que fez muita diferença na minha vida e foi uma maneira de eu firmar esses princípios, esses conceitos na minha vida. E eu gostaria de terminar por onde tudo começou. Toda essa trajetória para começar essa série de vídeos começou nessa carta que um dia eu li. Eu gostaria que você lesse, ouvisse e lesse também, eu vou deixá-la na descrição, mas ela é como se ela tivesse sido endereçada para você, como foi endereçada há alguns anos para mim. E ela diz o seguinte, Gostaria, prezado Senhor, direi apenas poucas palavras. A vida fez de mim um homem bem familiarizado com as decepções. Aos 23 anos, tentei um cargo na vida pública e perdi. Aos 24, abri uma loja e não deu certo. Aos 33, aos 32, tentei um negócio na advocacia com os amigos, mas logo rompemos a sociedade. Ainda naquele mesmo ano, tive um grave colapso nervoso e passei um bom tempo no hospital. Com 45 anos de idade, disputei a cadeira no Senado e não ganhei. Aos 47, concorri à nomeação pelo meu partido para a eleição geral e fui derrotado. Aos 49, tentei o Senado novamente e fracassei, mas aos 51 anos de idade, finalmente fui eleito o 16º presidente dos Estados Unidos da América. Por isso, não me venha falar de dificuldades, tropeços ou fracassos. Não me interessa saber se você falhou. O que me interessa é saber se você aceitou o tropeço, se levantou e continuou. Todos os infortúnios que vivi me tornaram um homem ainda mais forte. Me ensinaram lições importantes. Aprendi a tolerar os medíocres. Afinal, Deus deve amá-los, porque existem vários deles. Aprendi que os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Aprendi que quando se descobre que uma opinião está errada, é preciso descartá-la. Aprendi que a melhor parte de uma vida está nas suas amizades. Aprendi que nunca se deve mudar de cavalo no meio do rio. Se você está vivendo um momento temporário de fracasso, posso te afirmar com certeza da minha maturidade ou dolorosa experiência, que você jamais falhará, se estiver determinado a não fazer nada. Por mais que você encontre dificuldade no caminho, não desista, pois saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassados, mais que homens, mais de homens, que tombaram antes de vencer. Sinceramente, Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos. Essa carta, quando eu li, estava lendo um livro chamado Oportunidades Disfarçadas, livrinho amarelo com limão galego na capa, quem quiser depois pesquisar na internet. E essa carta fez uma diferença enorme para mim, porque muitas das vezes, eu gostaria de terminar essa série de vídeos dizendo o seguinte, a gente tem que parar de se sentir coitado, sabe? Nós, o tempo todo, se nós estamos com um problema no trabalho, a gente tenta usar o coitadismo para conseguir resolver. Por exemplo, chegou atrasado, coloca um coitadismo que teve tiroteio perto de casa, que o trem quebrou, tudo bem, acontece, é verdade. Mas por que a gente fala, olha, o trem quebrou, infelizmente não deu para eu chegar, ou infelizmente teve um problema sério lá onde eu moro e não deu. Ou então, você fala assim, está com um problema com a esposa, e aí você vai para o coitadismo, vai querer entrar para as questões emocionais e não quer enfrentar realmente o que deve ser enfrentado com os seus filhos. A gente sempre quer falar, ah, mas eu que te criei, eu te dei tudo, porque a gente não trata de igual para igual, não somos sinceros conosco e com as pessoas também. Disso tudo, o que eu mais tirei de aprendizado é me autocriticar, me autoavaliar, reconhecer de que eu tenho limitações, e muitas limitações, e ser crítico nisso, e reconhecer isso e saber como melhorar. Ou algumas eu nunca vou poder ter capacidade de realizar. Por exemplo, vamos supor, eu queria agora, na altura do campeonato, querer ser médico. Não vou conseguir, eu vou ter que fazer muitas coisas, romper com muitas coisas da minha vida, para eu conseguir ser um médico. Isso, para mim, dentro do meu conceito, eu tenho a consciência de que é muito difícil para mim ser um médico. Então, a gente tem que ter esse tipo de consciência, a gente tem que ter. Eu sou advogado, eu amo advocacia, me formei com 24 anos de idade, eu sou apaixonado, então, quando eu cheguei aos meus 17, eu sabia que eu queria ser advogado, então, com 18, eu já estava dentro da faculdade, com os dois pés, e lendo livros de direito, como se ser advogado fosse. Não porque sou genial, porque eu não entendia nada. Até meu terceiro, quarto período, eu lia aqueles livros, eu não entendia nada, mas eu ia lendo, porque depois acabou fazendo algum sentido. Então, muitas das vezes, a gente não consegue fazer uma autoanálise, uma autocrítica da gente. Eu falei, acho que no vídeo 7 ou no vídeo 8, que nós devemos ser críticos conosco mesmo. Não crítico no sentido de dizer que você não é capaz, que você não vale nada, de que nada acontece para você. Não. Crítico de saber que realmente, olha só, a minha situação hoje é essa, eu preciso mudar. Então, eu quero, a minha situação é essa, eu sou auxiliar administrativo, eu quero fazer contabilidade. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Procurar uma faculdade e saber o que faz. Eu quero ser advogado. O que eu tenho que fazer para você? Procurar uma faculdade que tenha direito. Então, se você está se formando, você tem a consciência, como bacharel em direito, de que você não será advogado se não for aprovado na UAB, qual é a iniciativa que você deve tomar. Se preparar todos os dias para o exame da ordem, que reprova quase 90% por exame. Então, seja crítico. Mas, disso tudo também, o que eu aprendi com a Abraham Lincoln, é ser resiliente. E ser resiliente é ser extraordinário. É ir além. É isso que eu sempre falei aqui. Gente, vamos além, porque todo mundo vai até aquele limite, vai no seu limite físico, mental, emocional. Tente ultrapassar esses seus limites, porque aí sim, aí você começa a fazer alguma diferença e começa a desequilibrar a balança para o seu lado. Então, seja bem-vindo, seja extraordinário. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Não se saia do nosso canal, não deixe de assistir. A gente vai publicar aqui mais vídeos sensacionais que vão trazer algo extraordinário para a sua vida. E acredito que vão colaborar de alguma maneira para que você realize todos os seus sonhos. Seja feliz.